Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, 5 horas da manhã desse 17 de abril. Olha só, nós nos dissemos agora há pouco, nós nos dissemos agora há pouco um acidente, nós passamos para vocês e comunicamos que o nome da vítima era Francisco Vieira, mas acontece o seguinte, esse é o nome que tinha em um cartão de conta bancária, daí a informação que nos foi passada é que seria essa a vítima, seria esse o nome da vítima. Mas nós queremos passar duas informações para vocês, a primeira é que não é esse o nome, ele apenas andava com esse cartão, possivelmente algum familiar, e a notícia triste é que a vítima infelizmente faleceu. Nós temos a informação aqui do socorrista do Samuel Anderson, nosso amigo. O profissional vai estar ali profissional, ele tem as informações para a gente aqui e vai nos dizer, né, é o nome da vítima e dados sobre o acidente aí. Boa noite, Jatacê, boa noite, internauta, boa noite, portal. Infelizmente, a gente mais usou a vítima ao acidente automobilístico agora na 22h30min, e na BR-230min, em frente a Cajueiro Motos, onde a vítima foi o Francisco Gelson Soares, de 32 anos, florianense. Veio o acoledir com um animal, tinha bastante animal na pista, onde ele estava sozinho na moto e veio, veio a colégia, foi um impacto muito forte, traumatismo graniano, na hora revendemos, mobilizamos, restauramos e levamos com rapidez para o hospital. Infelizmente, o Jatacê não resistiu há 20 minutos, veio a óbito no hospital e ficou na coordenação, entrei em contato com a família. Essa parte do traumatismo, a gravidade, é mais que uma parte médica, dos médicos enfermais, que pode ficar melhor, mas o trauma foi muito forte, foi um impacto muito forte, onde perdemos mais um, mais um querido, mais um florianense motivo, novamente, acidente automobilístico. Um abraço, boa noite. Então, muito obrigado aí, nosso parceiro Anderson, sempre colaborando aqui com a gente, e tá aí, pessoal, o rapaz do acidente da moto, que dá as notícias. A gente noticiou baseado num documento que foi encontrado por ele, cartão bancário, na verdade, a Gé, o segundo rapaz, conforme nos falou, o nosso amigo Anderson. Feita a informação, nos trazendo por aqui, que Deus abençoe a todos nós, um abração e muito obrigado a cada um de vocês que já está acordado cedinho, conferindo os trabalhos do JC24horas. Que Deus nos abençoe, portal JC24horas, com você.